Bom dia, hoje as flores que eu trouxe pra você, amor, são pra comemorar aquele dia Que passei a viver no templado, eu me lembro que entre nós não havia quase nada E agora sou você que me faz cantar 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 A vida me motiva os carnais da deriva Passou no nosso destino, foi escrito Só que o som de uma banda qualquer E o que eu gosto é que em agosto conheci minha mulher E agora sou você que me faz cantar 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 Eu não quero estar cansado